Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e bem, hoje vamos fazer o teste e provar os nuggets vegetais do Burger King. Será que são bons? É isso que vamos descobrir neste vídeo. E bom pessoal, o Burger King lançou então mais um produto à base de vegetais. Eles já tinham lançado o Rebel Hooper, que eu até acho que agora me daram o nome para Hooper Vegetal. Ele teve muito boa aceitação pelas pessoas, teve muita procura e superou as expectativas do pessoal. Portanto, quem ainda não provou, aconselho. E eles também tinham já o Bean Burger, que é um burger de feijão que também é muito bom. Mas agora neste vídeo vamos provar o último lançamento, que são os nossos amigos nuggets, os nuggets vegetais do Burger King. Bem pessoal, vamos então fazer o teste. Vamos buscar aqui os nossos amiguinhos. Bem, assim à primeira vista, eu não diria que isto era vegetal, porque o aspecto é muito parecido aos do frango. E são assim douradinhos e sinceramente já estão a pedir uma trinca. Não acham? O gosto, por aquilo que eu me lembro, é muito semelhante. Eu acho que se tivesse um teste e colocasse os dois, o vegetal e o de frango, seria muito difícil dizer qual é que era o vegano. Por isso, é uma ótima crítica. Eu nunca fui grande apreciadora de nuggets, mas o sabor está todo cá. Eu até li recentemente um comentário de uma pessoa que pediu os nuggets vegetais e que depois foi lá tentar devolver, porque pensava que se tinham enganado. E a senhora, não, isso são mesmo os nuggets vegetais. Não o engano. E a pessoa do tipo, uau. Portanto, só aí já dá para ver que realmente são muito parecidos. Dando aqui uma pontuação de 0 a 10, eu daria possivelmente 9. E não dou 10 porque não sou grande apreciadora de nuggets. É uma opinião pessoal, é um gosto pessoal. Portanto, eu só não dou 10 porque realmente não sou grande apreciadora, mas o sabor está todo cá. E aconselho a experimentar e mesmo os mais excéticos. Obviamente que isto não é para comer todos os dias, mas quando nos apetece alguma comida assim mais fast food, realmente o Burger King tem algumas opções. E este é o último lançamento. E realmente é muito bom. Até os mais excéticos deviam experimentar porque é mesmo muito bom. Não, sente grande diferença. E realmente está aqui o sabor todo. E não precisam sacrificar nenhum animal para satisfazer o vosso paladar. Basta comer um nugget vegetal. Bem, se quiserem eu posso também fazer uma review dos outros produtos vegetais que o Burger King tem. O Rebel Hooper ou Hooper Vegetal, que acho que agora se chama assim. E do Bean Burger, portanto, se quiserem comentem aí. Eu faço uma avaliação para vocês. E comentem também quem é que já experimentou e o que é que acharam e que pontuação é que davam. E vou-me despedir de vocês. O produto ficou aprovadíssimo. Teve nota 9, por isso é muito bom. Obrigada por assistirem. Metam aquele like bem gostoso. Subscrevam aí para continuarmos a aumentar a família aqui no canal Marcenita. E fiquem bem.